Ó, menina, o cuscuz, olha esse. Deu certinho, hein? Deixa eu pegar um garfo, menina, peraí. Olha só. Um pratinho pequenininho, peraí. Cuscuz quentinho. Cuscuz com café. Cuscuz quentinho. Põe aqui. Vou cortar ele mais aqui, ó. Esse cuscuz é diferente, viu, meninas? Olha aí, que delícia. Pode fazer que dá certo, emarrado no pano, viu? Não precisa nem da cuscuzera. Maravilha. Olha que benção. É uma glória, eita glória, né? Quem tem cuscuz, pode fazer de fubá que não tem cuscuz. Também dá certo. Hum. Muito bom. Pode fazer que tá aprovado. Tá? Cozinhamos no pano aí, ó, num guardanapo. Viu? Certinho. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL